Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, eu conheço os dramas que você vive na sua casa. Aquelas coisas que você esconde ou tenta esconder dos vizinhos, dos amigos e dos colegas de trabalho. Na rede social, toda a família é perfeita, toda a rotina é incrível e toda a história parece feliz. Mas quando as luzes se apagam e a porta se fecha, na maioria das vezes não é bem assim. Tá tudo bem. Você não precisa andar pela vida carregando o peso da perfeição. Não desperdice o tempo precioso da sua existência tentando impressionar quem nem sequer lhe conhece. Olhe pra mim. Ande comigo. Escolha me servir. Se você fizer isso, até mesmo o que ainda está incompleto vai ganhar um novo sentido. Tenha um ótimo dia.